É hoje Eu não chego em casa É hoje Eu não chego em casa Abra o seu coração E deixe de cara amarrada Arre seu cavalo Amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada Arre seu cavalo Amigo e amiga E vamos nós pra cavalgada Do lombo de um bom cavalo De um borrico de jumento Venha se juntar a nós Nem tenha constrangimento Estalo da ferradura Deixa a poeira subir Cavalgada é festa boa Pra quem quer se divertir Cavalgada é amizade Cavalgada é terapia Cavalgada é de verdade Cavalgada é alegria Cavalo é minha grande paixão Cavalgada é que eu mais gosto na vida Não tenho hora de chegada ou partida Cavalgar me causa grande emoção Cavalgar nos causa grande emoção Olha a fila pessoal Vamos lá de dois em dois Que a festa certa bonita E a cerveja vem depois O bailão tá preparado O churrasco tá na brasa O trote Então logo carreira subindo Descendo a dedo É hoje Eu não chego a ligar Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredões O rei dos paredões Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangido gado é minha devoção Ter meu campo zelado é meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro é minha profissão Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangido gado é minha devoção Ter meu campo zelado é meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro é minha profissão Onde tem um cavalo arriado, um cachorro bom de gado e um boi bravo corredor Onde se reúne os decorados do corrozão arraxado, onde me chama que eu vou Onde tem festa de vaquejada, a colinha cavalgada e o cantador aboiando Se tiver corrida de morão, pega de me serromão, espere que eu tô chegando Nasci pra ser vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangido gado é minha devoção Ter meu campo zelado é meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro e vou morrer vaqueiro Viver tangido gado é minha devoção Ter meu campo zelado é meu passo primeiro Quem quer ser bom vaqueiro é minha profissão Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçóis Devinho Gravaçóis O Rei dos Paridóis Eu vou cantar uma modinha vaqueira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Que pra toda vaqueira ama Cair na brincadeira Pra toda vaqueira ama Cair na brincadeira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Que pra toda vaqueira ama Cair na brincadeira Pra toda vaqueira ama Cair na brincadeira Nasci vaqueiro e criei nos tabuleiros Serra do Londo foi pro lá que campeei Repassei tropa, quebrei ponto e burro chugo Bibi, cachaça, come, peça e par Mais um som com a qualidade Tem vinho, grava só aí Tem vinho, grava só aí O rei dos paredóis É no subida da poeira, é no valeu, boi Está nossa alegria É no balanço da rede É na cerveja fria É no subida da poeira, é no valeu, boi Está nossa alegria Mais um som com a qualidade Tem vinho, grava só aí Tem vinho, grava só aí O rei dos paredóis Meu coração tá pisado Com uma pouca e murchica Pisado pelo desprezo Do amor quando se vai Deixando a triste lembrança A Deus para nunca mais Polininha linda do meu bem querer É frixar a saudade longe de você Polininha linda do meu bem querer É frixar a saudade longe de você É na sola da porta, é na palma da mão É na sola da porta, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da porta, é na palma da mão É na sola da porta, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da porta, é na palma da mão É na sola da porta, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão É na sola da porta, é na palma da mão É na sola da porta, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e mande embora a solidão Eu sou cigano e levo a vida cantando Minha vida é viajar Por onde eu passo com a cigana na garupa Vou gritando upa upa e paro pra descansar Arma a barraca lá na beira da cascata Ego a rede lá na mata e já começo a balançar Ô ciganinha, ô Vamos viver viajando Ô minha linda cigana Eu sei tu ama esse valente cigano E olê, 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 olê E olê, olê, olê Te olê, olê, te olê Te olê, 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 te olê Mais um show com a qualidade Tevinho Gravações Tevinho Gravações O rei dos paredões E olê, 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 olê Eu sou gosteiro e adoro essa vida A gente vai para onde quiser Não tenho amores, querências nenhuma E nunca me prendo por uma mulher De liberdade e um brinco de raça Essa é a vida que sempre eu quis Levando a tropa, eu vou pelo mundo Pagando e cantando, sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é vagar pelo mundo Sempre cantando, sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é vagar pelo mundo Sempre cantando, sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem 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 Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora E se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora E se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora E se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu água e foi-se embora E se despediu de mim Já sossega coração Que esse amor renascerá Vai-se um dia, mas vem outro Aí então quando ele voltar Quebre o pote, a patinha Bó de fogo na camarinha Ele vai se declarar Quebre o pote, a patinha Bó de fogo na camarinha Ele vai se declarar São João passou aqui Passou e mandou que me desce pinga Mandou São João passou aqui Passou e mandou que me desce pinga Mano Não mandou Não mandou Na noite de São João Passo a perna no mulão E quebro o meu chapéu na testa Bó de fogo na noite O humor faz com o rumo a fora E até o romper da aurora É por aí comendo festa São João passou aqui Passou e mandou que me desce pinga Mandou São João passou aqui Passou e mandou que me desce pinga Mandou Já monta a cepa, monta a mariquinha Monta a Sazepinha, monta a Joena Por esses burros vamos chegar cedo Que hoje o fogueto vai ser de matar Coronas é gato, muita alegria Hoje casa, filha, aí pra festejar Tá convidando toda a vizinhança Pra encher a pança, beber e dançar Colônia, Zeca, Matou, Três, Zebu Tem muita galinha e muito peru Se vai ter festa, isso nem se indaga Os sete Gonzaga já foram pra lá Vamos embora que a viagem é dura E a noite é brada nessa estrada escura Hoje nós sai cedo e chega na hora Hoje nós perde a hora de nós a casa Foi puxando nessa vida Que achei uma saída Foi no topo da subida Que cheguei à conclusão No mundo que não puxou Não se deu, não se arrumou Não foi um bom puxador Não foi um bom cristão Já dizia o velho pai Quem encosta e Deus não cai É puxando que se vai Pra frente, quer ou quer não Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Que lá no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Que lá no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Chote e baiano no salão E o terreiro do seu olhar Que incidiou meu coração E o terreiro do seu olhar Que incidiou meu coração Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode Pagode na boate Mas se até o freio Daquele vai ou não vai Mas se até o freio Daquele cai ou não cai Mas se até o freio Daquele vai ou não cai Vem cá, coça Coça com dança agora Na dança do coça Não fica com saco fora Vem cá, coça Coça com dança agora Na dança do coça Não fica com saco fora Ei! Ei! Aproveita a gente Que o pagode quente é forró Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa Eita pessoa Hoje aqui a pá é boa Vamos gente aproveitar Eita coisa boa Eita pessoa Hoje aqui a pá é boa Vamos gente aproveitar E o resso lengo Desse mole não mole Todo mundo aqui se envolve Com o seu resso ligar E o santoneiro Que nem só faz resso lengo Quando sai do leigo lego Bota é pra improvisar Música Eu quero ver o pega-pega no salão, é forró, a noite inteira é noite de São João. Eu quero ver o pega-pega no salão, é forró, a noite inteira é noite de São João. Eu hoje quero ser pé de moleque, vou atrás de você pra ver qual é. Pega na sua mão numa cenanda pra ver como é que liga o amor dessa mulher. Eu hoje quero ser pé de moleque, vou atrás de você pra ver qual é. Pega na sua mão numa cenanda pra ver como é que liga o amor dessa mulher. Que é de fogo, arde e dói o coração, só pequeno em um balão faz a gente viajar. Parece estrela em noite de São João, feito chamão de fogueiro, fico louco de tesão. Eu quero ver o pega-pega no salão, é forró, a noite inteira é noite de São João. Eu quero ver o pega-pega no salão, é forró, a noite inteira é noite de São João. Riacho do navio, corre pro Padeu, e o Rio Padeu vai despejar no São Francisco. E o Rio São Francisco vai bater no meio do mar, laiá, 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 laiá. E o Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Seu trouxe o peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio. Caía lá no mar, no riacho do navio, laiá, 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 laiá. Eu ia direitinho pro riacho do navio, rever o meu anjinho, fazer minhas caçadas. Veio as pega de boi, andar nas vaquejadas, dormir ao som do chucar e acordar na passarada. Laiá, 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 laiá. Sem rádio, sem notícia da terra civilizada. Sem rádio, sem notícia da terra civilizada. Sem rádio, sem notícia da terra civilizada. O candinheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou. E a sanfona não parou, e o corró continuou. O candinheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou. E a sanfona não parou, e o corró continuou. Oh meu amor, não vá se embora, não vá se embora. Vou pedir mais um bocadinho, um bocadinho. Se você for seu nego, chora, seu nego, chora. Vamos ficar mais um tiquinho, mais um tiquinho. Pois quando eu entro numa varra, eu não quero sair mais não. Eu vou até quebrar a barra, e pegar o sol com a mão. Menina, olha o fogo, olha o fogaréu, queimando as pontas da palha do meu chapéu. Olha o fogo, olha o fogaréu, queimando as pontas da palha do meu chapéu. Cadê Ritinha, que não pensa é céu? Talão de capim na boca, assustado olhando o céu. E de mansinho a sanfona ele tocou, cantando o menino. E de mansinho a sanfona ele tocou, cantando o menino. Do São João, do Camerim, meu amor. E de mansinho a sanfona ele tocou, cantando o menino. Quando o Zaqueu e os olhos eram de fé Quantos elementos amou aquela mulher Quantos homens eram invernos, outros eram não Voltou-nos caindo seco no solo da minha mão Gimeirão entre cabeças na ponta do esporão Apolhado não me toque o medo da solidão Menino, meu companheiro, desagando o cantador E desembocar no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um Dois, três, quatro, cinco, seis É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um Quanto o Zaqueu e os olhos eram de fé Quando o Zaqueu e os olhos eram de fé Quantos elementos amou aquela mulher Quantos homens eram invernos, outros eram não Voltou-nos caindo seco no solo da minha mão Gimeirão entre cabeças na ponta do esporão Apolhado não me toque o medo da solidão Menino, meu companheiro, desagando o cantador E desembocar no primeiro açude do meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um Dois, três, quatro, cinco, seis É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um O olho cego vagueia procurando por um Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galo pra acordar na beira A gente envia a canção da goiabeira Pes a lua no mato pra cheirar No cometa do forró, modó, baião Nas cores, na cauda de um pavão Zanzibá, tuaregues e batuques Andaluzes gigante, coração Tem a fé Tem a fé no azul que tá no frevo E azul é a cor da alegria No cavalo, uma beira e sem relevo No galope de Olinda pra Bahia Tem a fé Tem a fé no azul que tá no frevo E azul é a cor da alegria No cavalo, uma beira e sem relevo No galope de Olinda pra Bahia Música Quando a estrela brilhar na cabeleira Da ropa acordar na beira A gente envia a canção da goiabeira Pes a lua no mato pra cheirar No cometa do forró, modó, baião Nas cores, na cauda de um pavão Zanzibá, tuaregues e batuques Andaluzes gigante, coração Tem a fé no azul que tá no frevo E azul é a cor da alegria No cavalo, uma beira e sem relevo No galope de Olinda pra Bahia Tem a fé no azul que tá no frevo E azul é a cor da alegria No cavalo, uma beira e sem relevo No galope de Olinda pra Bahia E azul é a cor da alegria Vou pro campo, no campo de flores Nas flores tem mel Mas a noitinha as estrelas No céu, no céu, no céu No céu da boca, da roça é escuro Não cometa, não cometa, não cometa Pimenta, malagueta, não é pimentão Tão, tão Eu vou pro campo Acampar no mato No mato tem pato Gato e garrapado Canto de cachoeira E dentro d'água Pedrinhas redondas Quem não sabe nadar Não caia nessa onda Cachoeira é funda E a funda é menina Não soltando ajuda Mas eu crio asas Asas Com os vagalumes Eu quero voar Voar, voar O céu estrelado Hoje é minha casa Casa Fica mais bonita Quando tem luar Luar, luar Quero acordar com os passarinhos Dar uma canção pro saber Quero acordar com os passarinhos Dar uma canção pro saber Lê, 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 lê Lê, 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 lê Que saudade, meu amor Volte logo, por favor Hoje em dia o meu viver É só pensar em você Eu já não aguento mais Quero sentir seu calor Chega pra cá, meu amor Nos seus braços Quero estar Toda hora te amar E viver só pra você O maior amor do mundo É o meu E ele é todinho o seu Volte aí você vai ver Meu amor, meu bem querer Guardei todinho o meu O maior amor do mundo É o meu E ele é todinho o seu Volte aí você vai ver Meu amor, meu bem querer Guardei todinho pra te dar Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar Eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo fico feito bom Sempre procurando Mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desse que o sujeito Não pode aguentar E esse aperto ao meio do meu desejo E eu não vejo a hora De poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Vai Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asas Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo E a natureza não tem pressa, segue seu compasso Inextravelmente chega lá Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Coisa boa é namorar A lua quando brilha eu falo de amor Mujinhado desse choque sinto teu calor A noite acordado sonhei com você É só ligado e fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não colo de mamãe Só quero colo de menina e pouco a pouco conquistar teu coração E tento sair dessa rotina Não quero não colo de mamãe Só quero colo de menina e pouco a pouco conquistar teu coração Outro dia a gente se vê Vou pro lugar que eu lembre do sertão E canto o short pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom E amar até, e amar até E amar até, e amar até Até quando Deus quiser E amar até, e amar até, e amar até E amar até, amar até, até quando Deus quiser E escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia E veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Ei, mas pera, ei Vou suporró tocando e muita gente, ei Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Meu canto o sentimento seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta o meu coração Que bate no compasso da zabumba de paixão Ei, pra surdo ouvir Pra cego ver Esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir Pra cego ver Esse shot faz milagre acontecer Eu vejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer E a dor E a dor É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vou dizer Que eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo No seu colo É o meu abrigo No seu colo É o meu abrigo Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E trazia o pau de cheiro, nega Pra derramar em você Bota teu vestido novo, nega Vamos vestir antes de chover Veste teu vestido novo, se tirar me dá prazer Quando chego no riacho ou metendo a mão por baixo E arrancando um girassol E cantando um belo shot E dando cheiro no canote por debaixo do ressal Já se foi a lua cheia, já é meia noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Mandacaru quando flora na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais sapato baixo Vestido bem citado não quer mais vestidão Ela só quer só pensa em namorar 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 De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha aduentada Não come, não estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer só pensa em namorar 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 Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus, não encontrei você mais não Já tá na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe por que eu já tirei nem tire pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chora Você foi longe Me machucando, provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velão e a macambira Quem é você pra derramar meu bumbuza? Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que Mestre Oswaldo na madeira O suar te criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com tareco e mariola Cantando o verso Deveado na viola Por entre os beijos do meu velho vassoural Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo ameço Juro por Deus não encontrei você mais não Já tá na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe por que eu já tirei nem tire pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chora Você foi longe Me machucando Provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velão e a macambira Quem é você pra derramar meu mungusa Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que Mestre Oswaldo na madeira O suar te criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com tareco e mariola Cantando o verso dedinhado na viola Por entre os beijos do meu velho vassoural Música 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 Nos braços de uma morena eu quase morro Um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor O lampião aceso, o guarda-roupa escancarado O vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Do cantinho da cama, um rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforo de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela prestinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforo de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela prestinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Nos braços de uma morena eu quase morro um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa esrangarado Um vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar Do cantinho da cama um rádio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforo de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela prestinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alforo de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela prestinha da telha Fotografando o meu cenário de amor S.L. Estúdio Suênio do Meira gravou ao vivo Escorro O suor do meio dia Escorro Assobiando a melodia Que eu tento saciar Com o gole da cabaça Passa a sede mas não passa O jejum de joar O sol Esquenta minha cabeça Bicho Maria não esqueça Também de esquentar Com seus beijos minha vida E o seu beijo da comida Que sobrou do jantar João Acabou-se a farinha E o querosene da cozinha No feijão O cu e já deu Pai Traz o vestido de chita Que eu quero ficar bonita Bonita que nem o ateu Tenha paciência Minha gente Foi a ser que a enchente Que o culpado não sou eu 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 Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca do violão E os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão More na faceira do cabelo cacheado Deu laço de fita, já laçou meu aliado E agora, e agora quero ser teu namorado More na faceira do cabelo cacheado Deu laço de fita, já laçou meu aliado E agora, e agora quero ser seu namorado E agora, e agora quero ser teu namorado Meu brinquedo, meu anjo querubim Meu segredo guardado só pra mim Meu amor mais louco Até de tanto amar Fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar Tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco do sofredor Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor do meu peito pra eu não chorar Lá, 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 lá Se a dor do meu peito pra eu não chorar Lá, 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 lá Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto me amo e me beijou como ninguém Que flutuam nos braços, flutuam os meus planos E os nossos segredos confidenciamos sem hesitar Eu lembrei das palavras doce Amanhece a luz da campina Anoitece no meu coração Tanta terra cabe nessa rima Só não cabe minha solidão Mania, meu amor, onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar pra iluminar nosso carinho Eu quero todo teu amor, que todo mundo saiba Quero muito fogo pra toda essa falha Quero um verso novo pra continuar A fera quer que o mundo morra e todo mundo corra Vem rasgando dólar, vem cuspindo bala Queima das estrelas, expira do gás Assim a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor pro paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do seu amor, não se juízo Viver contigo, viver contigo nos jardins dos animais Por isso o coração dispara quando você chega Minha noite é cega, meu sonho é de brasa Eu rego de casa, volto sem chegar Perigo é tudo que separa, adoro e o sorriso Porta do inferno, luz do paraíso Quando te procuro não te encontro mais Assim a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor pro paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do seu amor, não se juízo Viver contigo nos jardins dos animais Viver contigo nos jardins dos animais Canta, vim, vim, chama pra mim Quem há muito tempo se foi Canta, vim, vim, chama pra mim Quem há muito tempo se foi Precisa voltar, cansei de chorar Hoje em dia, tudo lembra nós dois Os banhos de mar, os beijos ao luar Todo amor que eu tinha lhe dei Os banhos de mar, os beijos ao luar Todo amor que eu tinha lhe dei Você esqueceu, desprezo me deu E a saudade ainda vai me matar Eu quero que volte pra me dar Amor, calor Eu quero que volte pra ficar Aí minha vida não vai se acabar Layá, 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 laia, layá Laiá, 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 laiá Se a gente lembra só, vou lembrar, do amor, o gente um dia perdeu Saudade, até que assim é bom, não cabe assim convencer Que é perder sem saber, hoje não soube Porém se a gente vive a sonhar Alguém que se deseja rever Saudade doce aí é ruim Eu tiro isso por mim E viro doido a sofrer Ai que me dera voltar Nos braços do meu xantó Saudade assim faz doer Que amarga que nem xiló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade meu remédio é cantar Saudade meu remédio é cantar Laiá, 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 Laiá Laiá, Laiá, Laiá Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Salve o mestre Luiz Gonçalves! Música 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 Música